Essa é a toada do cavalo silêncio de Biano Biancó Que morreu correndo gato dia 8 de agosto de 2008 Vamos cantar uma toada de um cavalo afamado Branco de um bom tamanho, oito palmos comprovado Silêncio era o nome seu, a 8 de agosto morreu no campo correndo gato Estava sendo montado por Orlando Biancó Um filho de Biano, conhecido nesse porro Vaqueiro bom pra chuchu, filho de Itacaratu Do Vale do Mojotó Na fazenda Biancó, tinha esse cavalo afoito Dava certo com seu dono, igual café com biscoito Cavalo branco e disposto, morreu a 8 de agosto do ano 2008 No dia 8 do 8, Orlando com rapidez Montou-se nesse cavalo, botou de pertinho na race E com Orlando montado, este cavalo afamado Correu a última vez A última carreira fez o silêncio destimido O cavalo adoeceu, o nildo ficou comovido Chamou Cleício no momento, chega com medicamento O cavalo tinha morrido Lamentou Orlando e Nildo e tinha novinha com A morte desse cavalo, a morte desse cavalo nos causou tristeza e dor Me comovo quando falo Morreu o melhor cavalo, morreu o melhor cavalo do vale do Mojotó Cavalo é difícil, Biannopinancó Diz Biannopinancó e dona saúde ao seu lado Junta os filhos e filha deste casal comprovado Lamento a família inteira e toda classe vaqueira Lembra o silêncio afamado Orlando correu um tarde, o nildo observou o drama A Sueli e Senara e a Cleide também reclama Silêncio em São Paulo mora Mas se lembra toda hora Desse cavalo de fama Morre um cavalo de fama Quem mais sente é o vaqueiro Que correu montado nele Arrochando o marroeiro O silêncio foi campeão Deixou a recordação Com o povo mochotoseiro Pianou o fazendeiro Com a família exemplar Os arreios do cavalo Guardou para se lembrar De um famoso bicho gruto E procura o substituto Pra ficar em seu lugar Pianou, Piancó e a família Recorda muito o cavalo Silêncio Bom de campo e bom de gato